O governador de São Paulo vai mudar de endereço por causa de ameaças. Quais ameaças o governador teria recebido, William? Sai pra lá, nós vamos se derrubar. Calcinha apertada, cai, cai, cai. Calcinha apertada, cai, cai, cai. Mas a Constituição tem o direito à vida também, não é, Alexandre? Os governadores e prefeitos não estão tentando garantir o direito à vida? Hein, Alexandre? Alexandre? Ô, Alexandre? Sai do chão, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Pai, o princípio vai cantar. Tchau, gente. Não comeu nada, pegou o dinheiro da merenda? Pegou o dinheiro da merenda? Alexandre? Alexandre? Ai, Alexandre? Você é o hobby, meu avô é bicha. Bonso. Se você também quer ver o dinheiro da merenda? Não comeu nada, que é que é o dinheiro da merenda? Fica aquela pergunta, será que o Danilo é viado? Pode segurar e apertar, se você vira. Pois é, mas agora então, deixa eu te perguntar, eu já posso transar. A vacina para os mais jovens ainda não chegou, a hora que chegar para os rapazinhos é que eu vou. Vamos lá Alexandre. Valeu Alexandre. Valeu Alexandre. Valeu Alexandre. Ah, se fodeu. Você gosta de pessoas que são atrativos? Homem, você olha bem. Tudo para você, garoto. Cadê os artistas sertanejos? Cadê vocês? Tem gente morrendo e a única preocupação é lá e vizinho enchendo a cara? É isso mesmo? Nada mal para um boçal, retardado mental, infeliz, tanto quis ser o tal, conheci... Tem gente morrendo e vizinho enchendo a cara? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Quero mais do que um Brasil grande. Quero um pau grande. Obrigado. 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 Obrigado.